Meu nome é Jailson Medeiros, eu tenho 38 anos e hoje eu trabalho com a equipe comercial voltado para a parte técnica, o apoio técnico dos nossos consultores e sou o par da Gisele. Eu trabalho junto com a Gisele também. A Gica é a nossa querida comercial. Eu sou de Recife, Pernambuco, sou pernambucano realmente. Eu com aproximadamente 18 anos, assim que eu terminei o ensino médio, eu fui tentar alguma carreira fora do Nordeste e aí eu resolvi ir para Minas Gerais. Eu tinha algumas tias que moravam em Minas Gerais, queria estudar, queria fazer faculdade e tal. E eu fiz algumas pesquisas para ver qual era o lugar ideal e aí eu fiquei entre São Paulo e Minas Gerais. Eu fui para Minas, dei muito certo lá. Eu estudei, fiz faculdade, fiz pós, casei, separei, casei de novo. E toda minha carreira profissional foi feita lá em Minas. E aí no ano passado, no meio da pandemia, metade do ano passado, com essa onda de home office e tudo mais. A minha atual esposa, ela é baiana. E a gente sempre tem um desejo de mudar para lá, para ficar perto da família, perto dos familiares dela. E aí teve essa oportunidade de a gente comprar um imóvel lá e a gente mudou para lá. E hoje eu moro no interior da Bahia, numa cidadezinha no sul da Bahia, chamada Teixeira de Freitas, que é próximo de Porto Seguro. Eu fui com 17, 18 anos para Minas. E aí eu fiquei lá durante 18 anos também. Então eu tenho grande história em Minas. Tinha duas tias que moravam lá, elas tinham ido para lá também, trabalhavam com vendas. Elas trabalhavam com vendas de revistas e tudo mais, em toda a área de Minas Gerais. E eu fui para lá. A princípio eu fui meio que empregado, vamos dizer assim. Eu tinha um contato lá de uma pessoa que eu agradeço muito, ajudou muito a minha formação lá. Era um professor de uma escola de aviação, aquela das escolas particulares. E ele me chamou para trabalhar lá com ele para ser... para lavar avião. Então eu fui lá para lavar avião. É uma história muito interessante. Eu fui lá para lavar avião e recebi os alunos na escola de aviação e tal. Mas eu era o ajudante lá para tomar conta da escola prática, né? Ficava lá no aeroporto de Carlos Prats, um aeroporto pequeno que tem na cidade. Aí eu aproveitei o ensejo, né? Não tinha formação, tinha acabado de sair do ensino médio, também tinha pouca formação profissional. E aí comecei a fazer pré-vestibular. Consegui uma bolsa pelo ProUni e aí comecei a fazer curso de tecnologia. Aí depois terminei e fui fazer com a graduação. Aí a carreira já foi para a área da tecnologia a partir desse tempo. O pessoal até brinca que, ah, o pessoal começa lavando o carro. Eu comecei lavando o avião. Mas assim, é uma coisa que me ajudou bastante e eu agradeço muito. O nome dele é José Pio, né? Que é o dono de uma escola de aviação chamada Starflight, que fica lá em Minas Gerais. E ele deu todo o apoio lá na minha chegada lá. Eu acho muito bacana isso. Quando era adolescente, né? Eu sempre gostei da área de tecnologia. Era uma curiosidade. Eu não tinha condições, né? De ter um computador. Então eu fiz uma coisa muito interessante também. Eu fiz um consórcio pra comprar um computador. Antigamente eu trabalhava muito com consórcio, né? Consórcio de computador, de videocassete e tudo mais. E aí nessa época tinha um consórcio chamado Compra Certa. E aí eu fazia estágio numa escola que eu estudava, fazia um estágio. E aí eu disse assim, ah, eu vou comprar um computador pra mim. E aí a gente fazia o consórcio, né? E pagava algumas prestações e aí depois eu recebia. E aí acho que 4, 5 meses que eu já tinha pago as primeiras prestações, o computador chegou lá em casa do nada. Na época eu não tinha internet na minha casa, então era só pra fazer documentos, baixar um joguinho pra jogar e tal. E aí eu sempre tinha interesse. Eu sou músico também, de profissão. E aí quando eu fui pra Minas Gerais, eu decidi assim, ah, vou ter que fazer algo que eu goste e que seja rentável, né? E aí a música hoje não é muito rentável, né? Porque infelizmente a nossa cultura no Brasil não é muito valorizada, né? E aí eu parti pra área da informática. E aí fiz o Enem, né? Consegui uma bolsa, metade de uma bolsa, numa faculdade. Eu comecei com ciência da sistema de informação e depois eu mudei pra ciência da computação. E aí depois disso aí eu desandei a estudar, porque eu fiz aí 5 anos de ciência da computação. Assim que eu terminei ciência da computação, eu fiz uma pós-graduação de banco de dados no Cefete. Terminei essa pós no Cefete, aí eu fiz outra pós também de banco de dados na PUC. E aí eu fiz outra pós de mais dois anos. E aí depois dessa pós, eu pensei que ia dar uma parada e aí eu continuei estudando e eu fiz ciências contábeis. Por quê? Porque nesse período eu me tornei consultor SAP. Eu trabalhava com implantação do SAP. E quem sabe quem trabalha aí com o RP sabe que as implantações é muito voltada para a área contábil fiscal. E aí pra ter uma bagagem, né? De conhecimento e não de carreira contábil, mas de conhecimento contábil, eu resolvi fazer essa graduação de ciências contábeis. Foi 4 anos que eu fiz, então eu fiz em 4 anos ciências contábeis, nesse período que eu era consultor da SAP. E acho que um ano antes de completar essa graduação eu resolvi, estava tranquilo a graduação terminando. Aí um ano antes eu peguei e fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos pela FGV. Então aí, depois da pós-graduação da FGV, aí eu dei uma parada. Faz mais um, faz um ano e meio que eu terminei após. E aí, eu até pensei em fazer um mestrado e tudo mais, mas eu, por enquanto, dei uma parada aí. Acho que o ano de 2023 vai surgir alguma coisa bacana. O meu interesse de fazer as ciências contábeis e a gestão de projetos, porque estava muito envolvido na área da minha atuação. Então, eu tinha muito interesse de conversar muito de frente, bater muito de frente com os contadores, os clientes nessa área de ERP. E eu também tinha vontade de ir para a área de gerência, de gestão. E por isso que eu fiz a pós-graduação de projetos, que causou também a minha entrada na Gridnet, que é uma empresa que hoje faz parte do grupo KMM. Eu conheci a Gridnet. Na época, eu era consultor da SAP. E eu fiz a implantação da SAP em uma das empresas do grupo, que era a Link Logística. E depois da implantação do projeto, os diretores, junto com a área administrativa, eles entraram em contato com a empresa que eu trabalhava como consultor e fecharam um contrato de consultoria permanente. Então, eu ia lá alguns dias na semana, no mês, para discutir sobre processos, sobre novas demandas, dar um processo de consultoria mesmo para toda empresa. E nesse período, a Gridnet ganhou um contrato, que é da Brasil Porte, e eles queriam fazer algo diferente. Eles queriam conduzir esse projeto com um gerente de projeto. O próprio pessoal da Link, a diretoria e os funcionários da Link, por ser uma empresa do grupo, Gridnet ser uma empresa do grupo. Eu disse assim, ah cara, eu tenho uma pessoa aqui para te indicar. E aí, falou comigo. Uma das diretoras da Gridnet, que era a Andrea na época, conversou comigo sobre o projeto. Eu conheci o Pedro nessa época. Eu já tinha visto o Pedro aí pelos corredores. A gente conversou sobre o projeto da Biport. Foi um projeto bastante desafiador, porque eu nunca tinha trabalhado com gerenciamento de projetos. Conhecia muito pouco da área de armazenagem, de portos. Mas foi algo que eu consegui tocar com sucesso lá. E foi uma oportunidade muito bacana que o Pedro me deu. E aí, depois disso, a gente fez um projeto aí. Foi um projeto que rolou durante um ano. A gente foi absorvendo outras demandas, outros projetos novos. Aí, me surgiu o desejo de participar mais intrinsecamente dentro da Gridnet, como sócio da Gridnet. E aí, eu cheguei para ele, conversei com ele e disse assim, ah cara, eu quero uma parte disso aqui. Quero fazer parte. Quero construir junto. Quero estar do seu lado aí para construir algo novo. E aí, a gente começou a conversar. Passou seis meses conversando, enrolando. Ele me enrolava e eu conversava. A gente conversou muito aí no escritório, na mesa de um bar. E aí, fui trocando essa conversa. Foi amadurecendo, realmente. Esse amadurecimento dessa ideia. E aí, em determinada reunião de diretoria da Gridnet, ele levou essa proposta minha. E eu falei com ele que não importava o percentual que eu iria adquirir da Gridnet. Eu me importava mesmo. Era que eu gostaria de estar, além de ter o senso de dono, eu queria ser o dono da Gridnet também. E aí, a gente acordou entre eles, lá entre a diretoria, um percentual X. Eu tinha algumas economias. Fiz uma consulta na minha escola e minha esposa, né? Ela aceitou. Se você, se é esse que você quer mesmo, vai em frente. E aí, eu comprei uma parte da Gridnet e aí me tornei um dos sócios, trabalhando aí diretamente ao lado do Pedro, exercendo a função de diretor técnico da Gridnet. Cara, acho que o modo do Pedro trabalhar, né? O Pedro é um cara muito sincero, um cara muito honesto com as coisas, o modo dele trabalhar, dele querer fazer as coisas acontecerem, de dar o melhor para o cliente, da solução que a Gridnet tinha no mercado. Fazia diferença, né? Gerava valor para o cliente. Então, isso é algo muito bacana, né? Quando você trabalha com produto, trabalha com equipe, que tem o mesmo espírito, assim, de fazer o melhor, de entregar o melhor e gerar valor para o cliente, não só pensando na área financeira, né? Mas no que aquilo vai transformar um segmento, né? Eu acho isso bem gratificante. E é por isso que eu disse, cara, isso aqui é tão grande que eu quero fazer parte também junto disso aqui. E, realmente, o projeto que a gente fez na Biport é muito bacana. A gente controla toda a operação portuária e de armazenagem nos maiores pátios, né? De offshore da América Latina, que é a Biport. Então, ver o nosso sistema comandando todas aquelas embarcações, entrada e saída de carga, todos aqueles armazéns, e ver que aquilo ali nasceu da empresa pequena, que era a Gridnet, né? Que era uma software house e tudo mais. Acho que isso é gratificante ver o resultado do trabalho. Olha, mais ou menos, eu comecei minha área na área técnica, né? E aí depois eu fui para a área de negócio, de gerenciamento, né? De demandas com a área de desenvolvimento na Gridnet. Eu comandava a equipe de suporte junto com a equipe de desenvolvimento e de implantação. E aí a vinda da Gridnet para o KMM, e aí a gente tomou outro... O Jailson tomou outros rumos, que é a parte comercial. Que era algo que era uma área que eu nunca tinha atuado. E aí em conversa com o Leopoldo, com o Maurício e o Paulo, né? Eles me postaram esse desafio, deu uma tremida na hora. Mas eu nunca trabalhei comercial, não sou vendedor. Mas a minha pegada dentro do setor comercial é mais uma pegada técnica. É mais uma discussão técnica junto com... Dentro dos projetos, junto com a nossa equipe, né? De venda, junto com o cliente, né? Propondo novas soluções para esses clientes, para esses nossos futuros clientes. E eu acho que deu uma encaixada, né? O conhecimento técnico que eu absorvi aí durante os últimos anos. Junto com a Business, né? Também que eu adquiri aí da área de logística e armazenagem. E junto com a equipe comercial da KMM, eu acho que casou bastante. Assim, eu acho que cada um de nós é um vendedor nato, né? Então assim, a gente se vende todos os dias, a gente convence todos os dias, né? Eu nunca trabalhei com a venda de precificação, de proposta comercial. Mas aí foi isso que o Leopoldo e o Maurício disseram. Mas o comercial não é só elaborar proposta e colocar preço, né? O comercial vai muito além do que isso. É o convencimento do produto, o valor agregado que você vai postar, vai oferecer para o nosso cliente. É o convencimento da sua solução que você está oferecendo. Então, tudo isso é a parte comercial. A elaboração da proposta, a negociação de valor, acho que é uma parte importante, mas é um mínimo do setor comercial, da área comercial como um todo. É difícil falar agora, tá? Mas eu estou amando muito trabalhar na área comercial junto com a nossa equipe KMM. Acho que a Gisele junto com o Alexandre, né? Eu estou aprendendo muito com eles, são sensacionais, né? Nessa área. Eu posso dizer que a área de negócio é muito representativa na minha vida. E aí misturando a área de negócio com a área de tecnologia, eu acho que vou falar essas duas áreas de negócio junto com a área de tecnologia. Eu acho que é uma área em conjunto que me edifico muito. Hoje eu estou casado com a Shirlene Medeiros, que é minha esposa, tá? Ela é minha parceira em casa, ela é da área de educação, né? Mas atualmente, hoje, ela é meu braço direito. Então, a gente precisa disso, né? Para ter uma liberdade maior, para ter uma confiança e uma estabilidade maior. A gente precisa de uma pessoa muito dedicada ao nosso lado, né? Então, essa é meu braço direito em casa. Hoje eu não tenho filhos, eu só tenho gatos. Então, eu tenho quatro gatos. São duas fêmeas e dois machos, né? Eu tenho a Mimi, que é a mais velha. Tenho a Zara. E os dois machos que são mais novos, que é o Horácio. E o novinho que eu tenho agora, que é o Pingo, né? Que eu resgatei aí. E os outros dois, né? Os outros dois machos, que foram os últimos dois que eu tenho. A gente pegou... Um, a gente pegou na rua. Tava lá novinho. E aí, a gente tava miando muito, aí, alta hora da noite. Aí, eu peguei para cuidar e para doar. Mas, quando a gente pega para doar, a gente se apega um pouco, né? E o último também, acho que tá com sete meses também, que é o Pingo. Também, a gente resgatou ele de um lugar que tava, né? Tava quase morrendo de desnutrição e não tava sendo bem cuidado. E aí, o meu sobrinho conversou comigo. Diz assim, me dá ele que eu vou cuidar também para doar. Mas, acabou ficando de casa também. Então, eu tenho esses quatro. O meu tempo livre, eu tenho dois hobbies específicos. Eu gosto de música, né? Então, eu toco final de semana. Mas, o meu... Que eu gasto mais o meu tempo aí, livre. Eu sou muito caseiro. Então, eu gosto muito de ficar em casa assistir filmes e séries. Então, eu acompanho aí diversas séries. Gosto muito ir no cinema também. Acho que mais ou menos esse hobby que consome mais o meu tempo livre. Recentemente, eu terminei a série que foi a The Oak Dead, né? Que fala sobre zumbis e tal, não sei o quê. Mas, tem várias séries de ação, como o Flash, a Supergirl, algumas séries da Marvel, né? Com todas essas séries assim, esse é o meu estilo. Atualmente, eu toco contrabaixo, tá? Mas, eu passei 14 anos tocando uma orquestra sinfônica lá em Minas Gerais. E eu tocava guitarra na nossa orquestra. Então, eu gosto muito de música. E o meu estilo de música... Eu gosto mais de música clássica, mas eu curto todo tipo de música. Inclusive, ainda hoje eu toco, né? Final de semana. E eu gosto bastante. Eu toco um pouco de bateria, um pouco de teclado. Mas, hoje, a minha especialidade mesmo é guitarra e contrabaixo. Estou muito feliz em conhecer um pouco da história da KMM com a Esquadro, né? É importante a gente conhecer as pessoas que trabalham com a gente, né? A história, de onde cada um veio, quais são os seus anseios, né? Eu acho que é bacana. Então, eu vou indicar uma pessoa que eu gosto muito. E eu sei um pouco da história dela aqui, né? Mas eu gostaria que ela compartilhasse com todo mundo da KMM. Que é a Gisele do Comercial. Eu espero que vocês curtam bastante aí, né? Esse pequeno momento aí, desse nosso quadro aqui na KMM. E até mais! E até mais!